É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando juntos É maravilhoso, é amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito Dá pra ver Vai ferver Bateu a sintonia É tempo de alegria Tão bom dividir com você Ô, 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 ô É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo assim cantando junto É maravilhoso, é amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Tá daquele jeito, dá pra ver Vai ver ver Bateu a sintonia, é tempo de alegria Tão bom dividir com vocês Oh, 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 oh Oh, alegria, alegria Oh, 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 oh Oh, alegria, alegria Alegria, alegria Alegria, alegria